Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Meus amigos, eu literalmente coloquei uma camiseta, uma bermuda e saí por aí. Por aí modo de dizer, eu vim ao Caparaó Capixaba conhecer Hidrolândia. E esse é o meu convite para você. O Hidrolândia Parque fica no distrito de São João do Príncipe, em Iuna, a 50 quilômetros da sede do município. O acesso não é pavimentado, mas ainda em bom estado. No caminho, paisagens de tirar o fôlego, como corredeiras maravilhosas e montanhas cobertas pela Mata Atlântica. O parque abriga um complexo de cachoeiras formado pelo rio Brás. O local é visitado por turistas e moradores da região. Mas vou logo avisando, não é a Disneylândia, é a Hidrolândia, com pedras escorregadias e trilhas em terra úmida, no meio da mata. Então, cuidado! Tudo isso para visitar os vários poços do parque. Olha, gente, que tenha você preparo físico. Porque são várias filhas como essa que levam a várias cachoeiras. Com água na mão, filtro solar e vamos lá, que o negócio é bom. Hidrolândia é uma propriedade particular da família Gomes há mais de meio século, com aproximadamente 300 hectares, dos quais 150 são de Mata Atlântica, conservada e reflorestada. O parque integra os circuitos serras, águas, cafezais e águas claras do Príncipe. E quando a gente chega, vale a pena cada segundo. Finalmente, o primeiro mergulho no Caparaó, no Caparaó Capixaba. Nessa água cristalina, que tão pura que é, que eu posso beber, tomar um gole. Eu posso mergulhar aqui, ó. Ah! E sentir a correnteza, sentir a força da natureza. Eu fico imaginando, né, o mundo inteiro aí se degladiando, o mundo inteiro se preocupando com tantas bobagens políticas, por exemplo, enquanto temos algo tão precioso para preservar. Venham ao Caparaó, venham às nossas matas, sintam. Olha, as nossas águas, geladinha, gostosa. E assim você pode se reconectar com a natureza. E aqui na TV Ambiental, a gente tem esse compromisso com você. reconectar-se com a nova maneira de se comunicar com o seu mundo, com o meu mundo, com o nosso universo. Em Hidrolândia, é permitido acampar ou passar o dia. A entrada custa 15 reais por pessoa. Idosos e crianças de colo não pagam. E você, animou a banhar-se nas águas cristalinas do Caparaó, Capixaba? A TV Ambiental te assegura, é um encontro e tanto com a natureza, que nos retribui a visita, nos deixando mais felizes e, com certeza, energizados. Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.